Vamos saber o seguinte, para a gente aproveitar o feriado de forma ainda melhor, vamos saber como que fica o tempo para hoje. Roda a vinheta. É uma terça-feira. O calor, viu, aqui em 3 Agosto e toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Mas antes das temperaturas de hoje, eu quero falar de segunda-feira, que foi considerado o dia mais quente 2021 aqui no estado. Em Três Lagoas, a temperatura chegou a 42 graus por volta das 3 horas da tarde. É, o que foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Só que, olha, não fica por aí não, viu, o município de Corumbá registrou uma sensação térmica de 44 graus. Foi a maior temperatura aqui em Mato Grosso do Sul. Perdeu também para Coxim, que registrou 44 graus. E o município de Água Clara, que também registrou uma sensação térmica de 44 graus. E nesse feriadão, como será esse feriadão? Vamos ver aqui na tela como é que fica a região leste de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. Olha só, Três Lagoas amanheceu com uma temperatura mínima de 20 graus. Com máxima prevista para hoje, 39 graus. Lembrando, como sempre eu digo, a sensação é muito maior. Então pode chegar hoje a 43 graus. Paranaíba registrou uma mínima de 21 graus e a máxima prevista de 39. Aparecido no tabuado, 22 graus com máxima também de 39. O município de Inocência, 21 e uma máxima também de 39. Agora, a Água Clara continua com calorão, 21 graus e a temperatura pode chegar a 40 graus ainda nesta terça-feira. Mas olha só, tem uma boa notícia aí chegando para quarta-feira, que pode ajudar a refrescar esse calorão aqui de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul no contexto geral. É que está prevista uma nova frente fria chegando aqui em Mato Grosso do Sul a partir de quarta-feira, que pode aí trazer um reflexo na temperatura aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Essa nova frente fria também vai trazer uma chuva em algumas regiões. Não há previsão de chuva aqui para Três Lagoas, mas haverá então um reflexo na temperatura na quinta e na sexta-feira. Os termômetros não devem, então, ultrapassar os 30 graus nesses dois dias aqui na cidade. Então, para quem está enfrentando um calorão superior aí a 40 graus, já dá para dar uma aliviada, né, Rude? Vamos aproveitar esse momento aí de frescor, porque logo em seguida as temperaturas voltam a subir e voltamos novamente aos 40 graus acima. Então, são dois dias aí de refresco previsto para Três Lagoas. Ótimo feriado para você e eu volto amanhã.